Isso não é uma disputa Não tem hora de ir embora Hoje ele vai ficar No momento deve estar feliz e achando que ganhou Não perdi nada, acabei de me livrar Com certeza ele vai lá atrás, mas com outra intenção Tá sem casa, sem rumo e você é a única opção E agora será que aguenta a barra sozinha? Se sabia de tudo, se vir a culpa não é minha O seu prêmio que não vale nada estou te entregando Pus as malas lá fora e ele ainda saiu chorando Essa competição por amor só serviu pra me machucar Tá na sua mão, você agora vai cuidar Que um traidor, por isso faz um favor Ei, infiel Eu quero ver você morar num hotel Estou te expulsando do meu coração Assuma as consequências dessa traição Ei, 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 ei Infiel Agora ela vai fazer o meu papel Daqui um tempo você vai se acostumar E aí vai ser a ela quem vai enganar Você não vai mudar Ei, 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 ei Eu quero ver você morar num hotel Estou te expulsando do meu coração Estou te expulsando do meu coração Assuma as consequências dessa traição Ei, 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 ei Infiel Agora ela vai fazer o meu papel Daqui um tempo você vai se acostumar E aí vai ser a ela quem vai enganar Você não vai mudar Infiel Ah, Marília, você vai deixar muita saudade Eu quero que saiba que muitas vezes Eu me vi em você Obrigada por tudo, Marília Minuto 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 Tchau.